Esse vagabundo vem falar comigo lá no meu canal, no Minha Vida em Panamá, que eu fico falando mal do Brasil, que eu fico falando mal do governo, mas fico mamando nas tetas do governo porque eu sou aposentado. Meus queridos, pra você que fala isso de mim, que eu mamo em teto do governo, eu fiz prova, eu fui o 24º colocado da minha turma. Bom dia, galera. Estamos aqui nos despedindo do Cristiano, tá indo pra casa agora, passou aqui o final de semana com a gente. Pra Colom. É, ele agora vai pra Colom, lá pra zona franca de Colom, pra poder agilizar os negócios dele, pra poder montar as empresas aqui, né? E hoje eu tô, vou gravar o... Eu nunca botei o vídeo do Bonitão aí no nosso canal, ele tá jogando agora no Verágua, fazendo uns treinamentos lá no Atlético Veraguense, que é o 2º melhor time aqui do Panamá, 1ª divisão. Tá treinando sub-17, né? Pra ver se ano que vem ele consegue se, quando abrir a janela de transferência, se ele vai ser contratado. E aí, eu vou mostrar pra vocês hoje um pouco do treino, como é que é lá do Atlético Veraguense, pra vocês entenderem como é que é o futebol aqui do Panamá. O pessoal é esforçado, o pessoal treina bastante lá, molecada boa. Aí vocês vão ter a oportunidade de ver aí o Bonitão treinando um pouquinho. Lembrando que tem um canal, né? Só vocês colocarem aí, goleiro Enzo, aí vocês vão encontrar o canal dele ali. Não tem muita coisa, não, que eu não tô atualizando, que ele começou agora também. Mas tem, assim, alguns treinos deles mais novos. Tem algumas coisas mesmo que a gente gravou aqui em Panamá. Mas aí eu vou ver se eu consigo botar mais alguma coisa. Vamos fazer uma experiência com essa câmera agora lá também. Acho que esquerda. É como se fosse no cajon. Bom, o Cristiano tá dando uma cara não pra gente entrar no campo de futebol. Aí eu vou ver como é que vai ser a experiência com essa câmera agora. Essa aqui é a câmera 360, só que eu tô usando só um lado dela, porque a imagem dela ainda assim é boa, né? Ela só fica um pouco ruim quando você usa ela no 360, porque ela estica a imagem pra poder se encaixar. Então ela perde um pouco da qualidade. Mas ela é uma câmera Full HD, quase 4K. E a polícia parando ali o pessoal. Que delícia, já estão na ativa. Quase caiu, pessoal. Quase não caiu, né? Aqui a polícia acorda cedo e já ativa desde cedo. Vamos curtindo aqui um pouquinho, então, o caminho até chegar lá no campo de futebol. Você já conhece, né? Estradinha, assim, aqui. Tchau. 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 coisa aqui, um recado que eu quero dar pro pessoal tem uns babaca uns otáriozinhos aí que param no meu canal eles botam as piadinhas deles e depois eles apagam porque não tem culhão pra deixar não tem coragem pra deixar o que acontece é que nas provas pra fuzileiro naval, eu estudei, eu queimei fiz própria de marinheiro infelizmente não passei por causa do físico mas depois eu me preparei e passei pra fuzileiro se eu me dediquei ao máximo, se o meu corpo aguentou e eu hoje estou aposentado por invalidez por uma doença rara, incapacitante chamada espondilite aquilosante que vocês animais que me julgam e falam que eu mão dentro do governo não deve nem saber o que é se você não entende isso, meu querido isso não é mão dentro do governo não isso aí se chama direito direito trabalhista, ok? se você não sabe o que é direito trabalhista então não dá opinião não fica na sua aí porque você é brasileiro danata criado pelo MEC brasileiro do MEC aí esse MEC de Lula e Dilma não consegue nem saber o que é dois mais dois vai querer saber o que é direito brasileiro de direito trabalhista pra você que não sabe mamar e teta de governo são esses safados que você que fala isso deve ser um, né? que fica puxando o saco de político vereador governador qualquer corja dessa pra poder arrumar cabidinho de emprego isso é mamar na teta entendeu? se você olhar o quadro político aí como é que tá as coisas olha a situação de Cabo Frio olha a situação de Búzio olha a situação de Campos olha a situação do Rio se vocês não sabem ou não conhecem vai lá no meu Facebook bota lá Leandro Reis Araruama lá e procura no meu Facebook lá ver meus vídeos eu fiz campanha política também pra vereador mas vai lá ver meus vídeos primeiro o que eu fiz com a sua força pra poder falar alguma coisa vem tocar em assunto você fez o que todo cidadão teria que fazer é, não vem tocar em assunto político comigo não porque você você que fala isso aí meu brother me desculpa mas você não tem moral nenhum entrar aqui na direita tu não tem moral nenhum porque tu não conhece a minha história não conhece o que eu fiz pro meu país antes de sair agora e antes de falar o que eu falo porque eu tenho o direito de falar porque eu sou contribuinte e sou uma pessoa honesta e se eu sair daí não é por causa do meu país não é por causa de pessoas como você que julga todo mundo não sabe nem o que que não sabe nem o que que acontece no seu quintal vai querer saber o que acontece no Brasil então fica aí pra você esse recadinho, beleza? você mexe na vida dos outros não primeiro conhece as pessoas pra depois falar besteirinha eu sei que a maioria do pessoal aí sempre tá apoiando a gente mas sempre tem uns babaquinhas aí que ficam largando besteirinha e eu adoro essa corja, né? eu adoro essa corja vem pra direita, né? eu adoro essa corja aqui nós estamos chegando já no estádio de beisebol que tem aqui é um estádio aqui aqui a gente também tem a cultura do beisebol pode seguir tranquilo só seguir reto agora vocês podem ver aqui todo o nosso trajeto asfaltadinho direitinho ainda tem algum problema com lixo? tem lixo aqui ainda é um pouco complicado ó caramba o cara meteu na ré ali o povo aqui ainda é um pouco complicado com lixo, né? mas em termos de saneamento pelo menos funciona mas eu vou girar direito aí também aqui já é o estádio que eles chamam de Toco que é onde o Santiago de Veraguas treina Santiago de Veraguas não Atlético Veragüense ou os portais de veneno? o que é que estão vendendo aqui, cara? o combustível é 73 centavos e o diesel 67 e a gasolina aditivada é 77 centavos o estádio aqui, tá? o caminhão vai sair de tão cedo não, tá tranquilo aqui ah, você deu uma sardinha pra você encostar aí falou galera estamos chegando aqui já no estádio de futebol onde ele vai treinar que é do Atlético Veraguense a galera tá treinando lá daqui a pouco eu volto com vocês aqui pra poder dar mais alguma informação beleza galera? um abraço pra vocês aí um abraço valeu tchau tchau